E aí pessoal, tudo bem? Olha, eu já tinha a ideia de fazer esse vídeo aqui pelo canal, mas eu acabei enrolando, mas agora que tá acontecendo isso agora, eu vi que é muito importante, né? Parei tudo que eu tô fazendo aqui pra gravar esse vídeo e já vou postar o quanto antes. Que é sobre falar sobre golpes e principalmente phishing, tá? Eu já vi até amigos que são cuidadosos caírem, fazerem esse erro que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Então eu vou orientar vocês em relação a isso porque é muito importante. Quem mexe, tem, negocia criptomoedas no celular e no PC, tem que tomar muito cuidado, tem que realmente levar a sério, tá? Tem que tomar cuidado porque criptomoedas a partir do momento que você perde, né? Você é hackeado, fazem transferência, não tem como voltar, né? Não tem volta, né? Ainda tipo, ah, banco que ainda dá pra fazer estorno, cartão de crédito, criptomoedas já era, né? E aí a gente vai falar aqui sobre o phishing. O que é o phishing, pessoal? O phishing é um site falso que tenta se passar por um site verdadeiro e então roubar os seus dados de alguma forma, ou suas criptomoedas mesmo. Então ele vai tentar ao máximo se parecer com o original pra então ter roubar, tá? E aí aqui é o caso da Exodos. O que é a Exodos? A Exodos é uma wallet de criptomoedas, tá? Mas esse golpe, ele se passa de várias formas diferentes. E aí, qual é a dica que eu passo pra vocês? Ao usar o Google, nunca, e eu repito, nunca cliquem no link que tá anunciado, tá? E de preferência digitem, digitem o link. Se vocês sabem qual é o link, digitem, não cliquem no Google. Mas quando não é anunciado, ainda é certo, né? Ainda é mais confiável. Mas no primeiro link, anunciado, nunca cliquem nele. Porque é sempre assim que esse golpe de phishing dá mais certo. E aí vocês veem, esse aqui é o site verdadeiro da Exodos, que é o exodos.io, né? E aí aqui você vê anunciado o site falso, o site golpe, que é exodos com 2D, né? Ponto net. Vou até clicar e olha só como eles tentam ser bem similar, ó. Esse é o site real e esse é o site fake. E aí você vê que aqui ele já vem pra digitar a palavra, pra recuperar. Mas que é um golpe aqui bem mal feito, ó, né? Não dá nem pra clicar nos botões. Realmente você tem que desligar o seu senso crítico pra cair nesse golpe aqui, né? Vocês, pessoal, se vocês estão mexendo com criptomoedas, com wallet, com exchange, vocês têm que estudar bem, têm que estar bem esperto. Não vai fazer com sono, não vai fazer com desatenção. Principalmente se você está trabalhando com valores altos, tá? Toma cuidado, toma bastante cuidado. Pesquise, entre nos grupos. Tem o meu grupo aí no Telegram também. A gente pode te ajudar, pergunta lá, sempre tem alguém respondendo. No Telegram, toma cuidado com pessoas que te chamam no privado. Toma cuidado com pessoas que te chamam no privado. No Telegram está acontecendo muito também de fakes, inclusive comigo. Lá no Telegram, o cara pega, cria uma conta com a mesma foto, o mesmo nome, com um arroba bem parecido. Ontem mesmo estavam fazendo com o Rossello, que é o CEO aí da Stratum, né? Que é um exchange de criptomoedas. Já aconteceu comigo também. E aí o cara vem, faz esse fake, te chama no privado, fala que precisa de Bitcoin emprestado, fala que quer comprar Bitcoin, te oferece alguma coisa, te oferece porcentagem, tá? Então, fiquem muito espertos, tomem muito cuidado com isso. E eu digo, mais uma vez, nunca cliquem no link anunciado no Google. Se vocês pesquisam, confirmem se realmente é o site. Porque isso já aconteceu com a Binance também. Acho que agora não tem nenhum anunciado. Olha só, olha aqui na Binance. Outro golpe aqui também. Aqui, ó, anunciado. Caraca, cara. Nem sabia disso aqui. Olha, outro golpe aqui, cara. Aí tu cria a conta, coloca seu nome, sua senha, eles vão tentar entrar na sua Binance. Vamos até ver como funciona. Ah não, aqui ainda é real, é só pra usar referral. Mas mesmo assim eu não confiaria não, tá? Não confiaria de forma nenhuma. De forma alguma, tá? Entrem, aqui ó, anúncio, anúncio. Entrem direto no link. Mas melhor ainda, digitem binance.com. Sem erro. Tomem muito cuidado com esses anúncios do Google. Porque já vi gente perder. Já teve o caso, o caso da Syscoin. Foi muito... Foi exatamente isso que aconteceu de pessoal logando numa Binance falsa, porque estavam clicando no link anunciado, tá? Então, o vídeo é realmente só isso, pra vocês tomarem cuidado com esses golpes que estão rolando. Em Kripton Wilders tá cheio de golpe, porque quando o cara consegue o golpe, não tem como você recuperar, tá? Então, realmente preste muita atenção em relação a isso, ok? E... E...